Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem, com a graça de Deus. Pessoal, na aula de hoje eu vou fazer com vocês, ó, se porta pano de prato, usando essa rosa enrolada, que foi o último vídeo postado, ó. Fiz aqui usando o CD e fiz também como porta isqueiro, ó. Porque aqui, quando eu vou vender, as pessoas gostam mais assim, ó, fazendo com o porta isqueiro ou porta fósforo. Se vocês não quiserem, vocês não façam essa parte aqui, ó. Vocês só cobre a argola de vocês e prendem no CD, mas aqui eu fiz. E essa vai ser a nossa aulinha de hoje, eu espero que vocês gostem mais dessa aulinha. Vocês vão fazendo aí, tá se aproximando aí o dia das mães e vocês já vão ter esses trabalhos bem bonitos pra vocês estarem vendendo aí ou presenteando. Se vocês for vender, dá pra vocês estarem vendendo de 30 reais, que é um trabalho que fica muito bonito. Vocês também podem formar o kit, vocês fazem aí um barrado em um pano de prato e vocês podem estar formando o kit. Então, essa vai ser a nossa aulinha de hoje. Deixe seu joinha, seu comentário, que é muito importante o crescimento do canal. Também peço pra vocês compartilharem os vídeos e assim vocês estarão me ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Agora vamos lá na nossa lista de materiais e em seguida o nosso passo a passo. Vou passar aqui pra vocês a lista de materiais. Eu vou usar essas duas cores aqui de fio, amarelo ouro e o branco. Essa linha aqui é a linha de seda grossa, é a linha lisa, mas vocês podem usar a linha da preferência de vocês. Vou usar a agulha 1,75, vou usar a tesoura, um lacinho aqui pra decorar. Vou usar a cola de silicone, mas vocês podem usar a cola quente. Uma argola pra porta pano de prato. Vou usar essa aqui maior e vou usar essa aqui menor. Aí vamos precisar dessa rosa, essa mega rosa aqui, ó, foi o último vídeo postado. Vou usar dois CD e vou usar o isqueiro. Então, vocês são os materiais. Vou tirar aqui e volto pra gente começar. Eu vou usar aqui os dois CDs porque eu vou fazer assim, ó. Eu coloco assim, ó. Porque o acabamento fica bem bonito, ó. Fica esse lado brilhoso aqui e esse outro aqui, ó. Então, aqui a gente vai começar prendendo o fio e encapando aqui o nosso CD, ó. Prenda aqui o fio. Pra gente começar a cobrir aqui o CD, ó. Pega aqui as duas pontas, ó. E dá um nó. Assim, ó. Agora eu seguro aqui, ó. Laço. E venho aqui, ó. Esse primeiro aqui, eu vou pegar aqui dentro. E prendo. Aí eu venho, ó. Viro assim, ó. E passo aqui, ó. E prendo. Fazendo ponto baixo. Faço assim só pra ficar mais fácil. Passo com ele aqui, pego. E venho aqui, ó. Na minha aguda. Ajusto aqui o fio. Passo por dentro. E prendo. Aí a gente vai fazer assim até cobrir todo o CD. Então, vou dar uma adiantada aqui. Quando eu colocar bastante pontos aqui dentro. Aí eu volto pra mostrar pra vocês como tá ficando, ó. Venho aqui. Laço. Segura aqui, ó. Com o dedo. E solto. Aí eu ajusto aqui o ponto. Vou com ele aqui de novo, ó. E faço ponto baixo. Então, voltando aqui com vocês, ó. Vocês vão preenchendo aqui. Vocês vão fazendo assim, ó. Tá vendo? Pra não ficar nem tão junto, nem tão aberto também. E aí vocês continuam aqui. Até completar aqui todo o CD. Você vai enchendo aqui, ó. É completar todinho aqui. Então, eu vou completar aqui o meu. E aí eu volto pra gente continuar. Chegando aqui, ó. No final. A gente vai entrar aqui. E vai fazer aqui um ponto baixíssimo. Aí fica assim o CD. Aqui eu vou fazer três correntinhas. Vou vir aqui, ó. Vou fazer mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Fica aqui, ó. Com um bloquinho de três pontos altos. Aí aqui eu vejo, ó. Mais ou menos a distância. Vou deixar aqui um ponto. E vou fazer três pontos altos. Faço duas correntinhas. Faço aqui três pontos altos. Eu vou fazer aqui cinco bloquinhos. De três pontos altos. Separado aqui por duas correntinhas. Eu fiz aqui cinco bloquinhos. De três pontos altos. Separado aqui por duas correntinhas. Agora eu vou fazer aqui, ó. Três correntinhas. Que é o meu ponto alto. Mais duas de separação. Então, eu fiz cinco correntinhas. Vou virar o meu CD. Vou vir aqui, ó. E vou fazer o meu bloquinho de três pontos altos. Quando a gente voltar, a gente vai trabalhar aqui. Por isso que eu fiz cinco. Agora eu faço duas. Laço mesmo aqui. Faço o bloquinho de três pontos altos. Chegar aqui, ó. A gente vai fazer também cinco correntinhas. Chegou aqui, ó. Em vez da gente fazer as cinco correntinhas que eu falei. Aqui a gente faz duas correntinhas. Laça. Vem em cima desse último ponto. E faz o ponto alto. Então, essas duas correntinhas. Esse ponto alto aqui, ó. É o equivalente a cinco correntinhas. Aqui, ó. Agora eu faço três correntinhas. Viro. Porque a gente vai trabalhar aqui, ó. Então, vai ser assim. Até a gente completar aqui dezoito carreiras, ó. Quando a gente voltar, já faz isso igual a esse aqui, ó. Porque agora a gente tá fazendo o bloquinho aqui. Aqui foi o bloquinho, ó. Aqui foi o ponto alto. Aí aqui, ó. O bloquinho. Duas correntinhas. E vai fazendo o bloquinho aqui. Duas correntinhas. O bloquinho aqui. Chegou no final da carreira. Agora eu vou fazer as cinco correntinhas. Um, duas, três, quatro, cinco. Laço. Viro o trabalho, ó. Aqui eu já vou fazer o bloquinho. De três pontos altos. Então, vai ser essa repetição. Eu vou fazer aqui até eu completar minhas dezoito carreiras. Tá vendo? Em uma carreira a gente faz o bloquinho. Na outra já faz, ó. Faz cinco correntinhas. Aí no final faz duas correntinhas. E no último ponto, o ponto alto. Voltando aqui, ó. Trabalhei aqui as dezoito carreiras. Agora eu vou cortar aqui. Já vou queimar aqui, ó. Aqui eu vou virar pro lado direito. Vou pegar aqui a minha argola. A gente vai passar aqui dentro. Aí aqui eu vou deixar uma, duas, três. Vou vir aqui na quarta carreira. Fazer assim. Mas vocês podem descer mais aqui, ó. Só vocês colocarem assim, ó. Vocês vão ver como fica melhor, tá vendo? Uma, duas, três, quatro. Vou deixar quatro carreiras. Vou vir aqui na quinta carreira e vou fechar. Aí pra fechar a gente vai usar o fio branco. Aí a gente segura ele aqui, ó. E já tem que se prender e vir prendendo aqui, tá vendo? A gente aperta bem aqui, ó. E a gente já prende aqui, ó. E eu vou fazendo pontos baixos. Pra cada espaço aqui eu vou fazer dois pontos baixos. Eu volto aqui e laço aqui. Eu vou fazer... Ponto baixo. Eu venho aqui, ó. Pego. Eu já tenho que pegar aqui os dois, ó. E faço aqui dois pontos baixos. Vou pro próximo, faço dois pontos baixos. Vou pro próximo, pego aqui os dois, ó. Eu já tenho que ver aqui bem direitinho, tá vendo? Tá vendo? Faço dois pontos baixos. Vou segurando aqui e prendendo. Dois pontos baixos. Aqui também eu faço dois pontos baixos. Agora eu venho aqui. Faço dois pontos baixos. E como a gente tem aqui as correntinhas, ó. Eu vou pegar aqui na correntinha. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Pra mim vem aqui uma, duas. Na terceira correntinha aqui. Eu entro. E vou prender ela aqui. Fazer aqui mais um ponto baixo. Fechou aqui, ó. Agora essas carreirinhas aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Fazendo aqui dois pontos baixos. E agora é só um ponto, né? Porque agora aqui é aberto. E esse aqui também eu faço dois pontos baixos. Aqui eu faço dois pontos baixos. E agora a gente vai passar pra fazer no CD. Vem aqui no pezinho do ponto. Vai entrar e fazer um ponto baixo. Ó. Fechou aqui, ó. A mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui desse outro lado. Mas primeiro a gente vai dar a volta aqui no CD fazendo ponto baixo. Pode fazer um ou dois pontos baixos. Aqui, ó. Fiz um. Vou fazer mais um. Um ponto baixo. E agora eu vou dar a volta fazendo ponto baixo. Aí quando chegar aqui, ó. Eu fecho igual fechei aqui. Já finalizei aqui, ó. Fio esse lado aqui com vocês. E finalizei esse lado aqui, ó. Aqui eu só cortei o fio e queimei aqui atrás. Agora eu vou pegar essa argola aqui. Vou fazer pontos baixos. Eu vou fazer com o fio branco, porque foi a cor que eu fiz o acabamento. Só que eu vou só fazer pontos baixos nessa argola. Preenchei ela com bastante pontos baixos aqui. Preenchei com pontos baixos, ó. Preenchei com um ponto baixíssimo. Agora aqui vocês podem costurar com agulha de mão. Aqui, ó. Vou com agulha de crochê mesmo. Segura assim, ó. Pega o ponto aqui, ó. E pega aqui na argola. Esse fio aqui. Você vai fazendo aqui, ó. Ponto de baixo aqui. Vou até prender aqui a argola. Vou fazer aqui cinco pontos. Vou fazer cinco pontos aqui prendendo. Cinco pontos baixos. E três. Laço aqui, ó. Puxo por dentro. Faço ponto baixo. Quatro. E cinco. Isso aqui. Faço ponto baixo. Pronto. É só puxar. E esconder o fio aqui atrás. Agora aqui, ó. A gente vai só fazer a aplicação aqui. Colar esse lacinho aqui. E a minha rosa eu vou colar aqui, ó. Como ela é uma rosa grande, se vocês não quiser colar com a cola de silicone, vocês podem colar com a cola quente. Mas a cola de silicone, ela só demora um pouco pra colar. Mas depois que ela colar, ela não descola. Vou aplicar aqui esse lacinho. O segredo é você escolar ele e deixar um pouco. Vou vir aqui, ó. E vou passar aqui bastante cola, né? Aqui eu passei bastante cola. Passei aqui, ó. Um pouquinho, tá vendo? Aqui eu passei um pouquinho. Aí aqui é só vim com a rosa. Aí aqui é só vocês deixarem secar. Demora um pouco, mas quando cola, ela fica bem segura aqui, ó. Aí aqui eu já tenho esse outro vermelho. Ficou assim, ó. Esse foi o nosso trabalho de hoje. Aqui coloca o piscueiro ou o fósforo. E eu espero que vocês tenham gostado e entendido mais dessa aulinha. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aulinha com mais um passo a passo. Fiquem todos com Deus e até a próxima aulinha com mais um passo.